Atenda o telefone, tá tocando Fale comigo e vem me encontrar Coloque o seu perfume preferido Vem de batom vermelho me beijar Vestida numa saia colorida Um riso pra esse rosto enfeitar Um jeito no cabelo solto ao vento Espero o momento de te encontrar Flor de lis, meu mundo, meu tesouro Minha menina, sapeca, meu vaso de ouro Flor de lis, estrela da manhã Noite cantada, lua nova, eu sou teu fã Atenda o telefone, tá tocando Fale comigo e vem me encontrar Coloque o seu perfume preferido Vem de batom vermelho me beijar Vestida numa saia colorida Um riso pra esse rosto enfeitar Um jeito no cabelo solto ao vento Flor de lis, meu mundo, meu tesouro Minha menina, sapeca, meu vaso de ouro Flor de lis, estrela da manhã Flor de lis, estrela da manhã Flore de lis, meu mundo, meu tesouro Minha menina, sapeca, meu vaso de ouro Flor de lis, estrela da manhã Noite cantada, lua nova, eu sou teu fã Flor de lis, meu mundo, meu tesouro Minha menina, sapeca, meu vaso de ouro Flor de lis, estrela da manhã Na te cantar da lua nova eu sou teu fã Flor de Lys, meu mundo, meu tesouro Minha menina, sapeca, meu vaso de ouro Flor de Lys, estrela Nunca imaginei que pudesse amar alguém assim Amor como eu te amo, parecia amor sem fim Você diz também que me ama loucamente Quis sentir por mim um amor bem diferente Pra sempre curar, pra sempre me amar Toda vida me querer Pra sempre ficar, só eu e você Você é meu paraíso, tenho tudo que preciso Foi o que sempre sonhei O amor fez uma moldura Desenhou numa figura Como imaginei Nunca imaginei que pudesse amar alguém assim Amor, como eu te amo, parecia amor sem fim Você diz também que me ama loucamente Que sente por mim um amor bem diferente Pra sempre mudar, pra sempre me amar Toda vida me querer Pra sempre ficar, só eu e você Você é meu paraíso, tenho tudo o que preciso Foi o que sempre sonhei O amor fez o amor durar, beijei eu numa figura Como imaginei Como imaginei Como imaginei Como imaginei Como imaginei Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo pra não te perder Você trouxe a paz Que eu precisava O amor divino Eu encontrei Eu não pensava Que um dia fosse ter Alguém assim Que pudesse Que pudesse me entender Como todo sonho Eu também sonhei Tudo foi bem vindo Como eu não sei Hoje sou feliz Posso até dizer Pois eu tenho a vida que eu sempre quis É uma emoção É uma emoção Que só eu posso sentir Pra poder dizer Eu amo amar você É o amor É a vida Que faz vibrar meu coração Outro mundo Que eu pude conhecer Se você soubesse Como eu fiquei Ao ouvir palavras Ao ouvir palavras Com tanto amor Quero conservar Esses nossos laços Em um só caminho Até o céu É uma razão Pra que a gente Posse tão viver Pra toda vida Unidos nesse amor Vamos percorrer Todos os lugares Vamos desfrutar Da felicidade Sei que o mundo aqui Não é só de flores Tentaremos juntos Todos os amores Esta emoção Vamos sempre repetir Até quando a gente Nessa vida existir Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Ninguém vai roubar Vou fazer de tudo Pra não te perder Seu amor é meu Ninguém vai roubar, vou fazer de tudo pra não te perder Seu amor é meu, ninguém vai roubar Brilhou uma estrela na constelação Seu nome lá no céu, na fumaça de um avião Foi no mundo inteiro o maior campeão De bandeira na mão, a vitória, a vibração O mais doce sorriso de um país, de uma nação Sobre quatro pneus, cena era emoção Acelera a ímã, faz meu sangue correr Meu domingo é tão triste, sem você na TV Acelera a ímã, o teu nome brilhou Cena é uma estrela em nome do nosso amor No domingo de sol, Deus parou seu coração Veio um anjo do céu, levou o nosso campeão A mãe pátria chorou, meu Deus, o meu filho não O Brasil vai ficar, órfão de um grande irmão A canção que tocou, choro agora de emoção Já não tem mais aí, então, pra cantar esse refrão E o povo na rua, saiu numa procissão Deu adeus a ímã, o eterno campeão Voou, foi pras estrelas, pilotar na imensidão É o primeiro lugar no pódio do meu coração Acelera a ímã, faz meu sangue correr Meu domingo é tão triste, sem você na TV Acelera a ímã, o teu nome brilhou Cena é uma estrela em nome do nosso amor Acelera a ímã, faz meu sangue correr Meu domingo é tão triste, sem você na TV Acelera a ímã, o teu nome brilhou Cena é uma estrela em nome do nosso amor Acelera a ímã, faz meu sangue correr Acelera a ímã, faz meu sangue correr Acelera a ímã, faz meu sangue correr Meu bem, eu te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai me esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta bemzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta bemzinho que eu sempre te chamo Eu gosto de você, eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado vou morrer sozinho sem querer ninguém Eu gosto de você, eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado vou morrer sozinho sem querer ninguém Vou levando a minha vida Te esperando, minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste tudo que se passou A menina que eu mais amei foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar em minha vida tudo é ruim Quero afagar teus cabelos, eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas que sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Oh Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, sem você eu nada sou Tânia, Tânia, Tânia meu grande amor Oh Tânia, Tânia meu grande amor Chorei pra você ficar Chorei pra você ficar Meu bem Quero só você Agora você Agora você vem Me pedir pra voltar Não sei se vou te aceitar Chorei Tanto por você Tanto por você Meu bem Eu quero, 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 quero Quero só você Quero, quero, quero Quero só você Meu bem Eu quero só você Depois de pensar Depois de pensar Eu meditei Lembrei Dos bons momentos Meu bem Não quero te perder Agora você vem Me pedir pra voltar Não sei Se vou te aceitar Chorei Chorei Tanto por você Meu bem Eu quero, 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 quero Quero só você Quero, quero, quero Quero só você Meu bem Eu quero só você Foi você Meu bem Quem quis me deixar Chorei Pra você ficar Meu bem Quero só você Quero só você Agora você vem Me pedir pra voltar Não sei Se vou te aceitar Chorei Tanto por você Tanto por você Meu bem Eu quero, 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 quero Quero só você Quero, 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 quero Quero só você Meu bem Meu bem Eu quero, quero, quero Quero só você Quero, 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 quero Quero só você Meu bem Eu quero só você Meu bem Eu quero, 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 quero Quero, quero, quero Quero só você Meu bem Eu quero só você Eu só quero, só você Eu só quero só você, amor Eu só quero só você Eu só quero só você Festa no clube da praça eu tinha pouco dinheiro Como todo brasileiro fui tentar entrar de graça Minha grande amiga Graça que tava na portaria Correu pra bilheteria Fui pra lá, ela não tava e quando eu ia, ela voltava 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 Insisti, entrei na festa em uma preta manequim Toda se abrindo pra mim Pensei logo, a minha é esta Acaba a franzia Festa que o cabelo se bulia Nessas músicas da Bahia A nega chega hipnove Quando eu ia, ela voltava 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 Eu escorei ela no muro Descei logo, ela pelada Eita, coisa complicada Meu corpo todo tremia Eu fungava, ela gemia Ai... No gemido me puxava E quando eu ia, ela voltava Quando eu ia, ela voltava Quando eu ia, ela voltava E quando eu ia, ela voltava Eu escorei ela no muro A festa foi acabando Pra uma barra que eu rumei Dessa vez nem bebedei Saí de lá vomitando Fui pra casa, bambinhando Na chuva, na ventania Empurrava, porta abria Vim o vento, ela fechava E quando eu ia, ela voltava E quando eu ia, ela voltava Quando eu ia, ela voltava E quando eu ia, ela voltava E quando eu ia, ela voltava Quando eu ia, ela voltava Quando eu ia, ela voltava Quando eu vi ela voltava Meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo e me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual o homem que não erra? Pulei a cerca, me estrefei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça assim não Vamos acabar com esse tormento Ô paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza eu sei que morro de desgosto E vamos lá, tente esquecer Abra um sorriso para mim Já cansei de estrebuchar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá, se encosta em mim Eita, que amor tão demorado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Meu amor não esperou que eu me defendesse Brigou comigo e me xingou Se aborreceu, não compreendeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas qual o homem que não erra Pulei a cerca, me estrepei Agora nosso amor está em guerra Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, faça assim não Vamos acabar com esse tormento Ô paixão Meu bem, tá tudo bem Me queira bem, vamos de novo Tá me arrebentando o coração Com certeza eu sei que morro de desgosto E vamos lá, tente esquecer Abra um sorriso para mim Já cansei de estrebuchar nesse colchão E você dando chá de costa em mim Vem cá, se encosta em mim Eita, que amor tão demorado Sei que tô pagando o meu erro É duro tanto amor ser rejeitado Música Mais uma noite que eu fico acordada e você não vem Mais um momento sem ter os teus beijos, os carinhos teus A saudade vem, quer tomar conta de mim E sai um sorriso, mostra que não tô afim Vou esperar que você bata na porta, acenda a luz Vem me entregar teu corpo e me seduz Anjo meu, amor meu Vem, meus braços tão abertos Vem, meus braços tão abertos Os lençóis já perfumados, travesseiro do meu lado Esperando por você Vem, vem, sozinho eu sinto medo Vem, vem, sozinho eu sinto medo Vou contar a minha história e confesso meus segredos Eu amo amar você A saudade vem, quer tomar conta de mim E sai um sorriso, mostra que não tô afim Vou esperar que você bata na porta, acenda a luz Vem me entregar teu corpo e me seduz Anjo meu, amor meu Vem, 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 meus braços tão abertos Vem, vem, meus braços tão abertos Os lençóis já perfumados Travesseiros do meu lado Esperando por você Quando o amor invade o coração da gente E de repente fica claro como a vida Como se o mundo clareasse de repente Numa corrente de energia positiva Como se fosse o vulcão, vem, era opção Se desmanchando em um rio de lavas A gente vê o coração vibrar de emoção E sente quando ele se dispara Como se fosse o vulcão, vem, era opção Se desmanchando em um rio de lavas A gente vê o coração vibrar de emoção E sente quando ele se dispara Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Tum, tum, tum Meu coração só quer o seu e mais nenhum Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Tum, tum, tum Meu coração só quer o seu e mais nenhum Quando o amor invade o coração da gente E de repente fica claro como a vida Como se o mundo clareasse de repente Numa corrente de energia positiva Como se fosse o vulcão, vem, era opção Se desmanchando em um rio de lavas A gente vê o coração vibrar de emoção E sente quando ele se dispara Como se fosse o vulcão, vem, era opção Se desmanchando em um rio de lavas A gente vê o coração vibrar de emoção E sente quando ele se dispara Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Tum, tum, tum Meu coração só quer o seu e mais nenhum Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Tum, tum, tum Meu coração só quer o seu e mais nenhum Como se fosse o vulcão, vem, era opção Se desmanchando em um rio de lavas A gente vê o coração vibrar de emoção E sente quando ele se dispara Como se fosse o vulcão, vem, era opção Se desmanchando em um rio de lavas A gente vê o coração vibrar de emoção E sente quando ele se dispara Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Tum, tum, tum Meu coração só quer o seu e mais nenhum Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Tum, tum, tum Meu coração só quer o seu e mais nenhum Tum, tum, tum O descompasso fica fora do comum Esse amor me mete medo Muito perigoso, põe em risco nossas vidas Ele fez minha cabeça, eu fiz a dele também Não é fácil te amar, mas vale a pena tentar Quando a gente quer alguém Não é fácil te amar, mas vale a pena tentar Quando a gente quer alguém Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que seja tarde e depois Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que seja tarde e depois Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Com a harmonia Com a harmonia Esse amor me mete medo Amamos as escondidas Apesar de ser gostoso, mas é muito perigoso Põe em risco nossas vidas Ele fez minha cabeça Eu fiz a dele também Não é fácil te amar Mas vale a pena gritar Quando a gente quer alguém Não é fácil te amar Mas vale a pena gritar Quando a gente quer alguém Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que esteja tarde depois Vai, segue em frente, coração Eu, você e a emoção Faz o que for melhor pros dois Nem que esteja tarde depois Me dá medo, me dá medo Me dá medo, me dá medo Me dá medo, me dá medo, me dá medo Mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá Me dá medo, me dá medo, me dá medo, mas eu vou te amar Me dá medo, me dá medo, me dá medo, me dá medo, dá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No seu corpo e lixo de amor Que amor é esse que só serve pra se dar Nunca recebe, não tem hora nem lugar Vive sozinho como é triste a solidão Eu já nem sei se ainda tenho coração Que amor é esse que não tem gosto de um beijo Se deu demais e já não sabe o que eu desejo Fico perdida entre o sol e o ar O meu amor não aprendeu a me amar Toda noite você pede um pouquinho de amor Eu me entrego por inteira e dou todo meu calor Madrugada você quer Meu carinho sedutor Eu me enrosco no seu corpo E lixo de amor Que amor é esse que só serve pra se dar Nunca recebe, não tem hora nem lugar Vivi sozinho como é triste a solidão Eu já nem sei se ainda tenho coração Que amor é esse que não tem gosto de um beijo Se deu demais e já não sabe o que eu desejo Fico perdida entre o sol e o ar Fico perdida entre o sol e o ar O meu amor não aprendeu a me amar Que amor é esse que só serve pra se dar Nunca recebe, não tem hora nem lugar Vivi sozinho como é triste a solidão Eu já nem sei se ainda tenho coração Que amor é esse que não tem gosto de um beijo Se deu demais e já não sabe o que eu desejo Se deu demais e já não tem gosto de um beijo